você é maluco é? nalala tá cair em cima da casinha aqui você vai morrer olha o tanto de cara velho não vi tem uns dois squad ali é relaxa e relaxa dá pra dar isso só pega a arma velho pegou a arma primeira ali já é tá cair em cima da casinha Já era Pegar uma doze de início então Aí o pau come O ruim é você cair nessa casa aqui e não achar nenhuma arma Olha eu agora Ai que eu caí embaixo Tinha um empecível ali em cima Tem uma doze Cadê o vagabundo? Bora que eu vou moer eles agora Cadê os vagabundos? Caiu um monte aqui Tem cara ali na casa Eles não pegaram arma né Mas pode ter Meu Deus eu tô aqui no fundo Tô nas últimas casas ali da frente Na procura de um colete Vou pegar outra doze pro cara não pegar Aqui no chão onde eu tô na casa aqui Cadê os caras que eram aqui? Não sei Os caras vazou tudo Então onde eu fui aqui não tem ninguém por enquanto Sumiu Você pegou a doze aqui que eu te falei? Vai tomar meu cu Você que tá dado pra cá Eles devem ter ido pra cá demais Eles devem ter corrido pra lá Olha o macaco aqui ó Não vi Agora vamos jogar essa pistola Vamos jogar essa pistola Eu peguei um capacete 3 É muito forte O cara já colete 3 É bora o esquema não é vazar aqui né Acho que aqui já era Aqui tem coragem É nós tem duas opções Ir pra Bimazaki Que deve ter descido o cara Já pegou todos os loot Ou ir pro hangar E arriscar pegar loot aqui Nossa O bom do hangar é que nós tem uma visão melhor né De pegar os caras É vamos aqui no hangar mesmo Caraca já passaram a mão da minha doze É isso mesmo Eu vou cair aí Eu vou cair aí É velho Eu necessito de colete Tô nem aí Vixe eu tô lotado agora Velho ninguém veio aqui E as novinhas jogando a rabeta E os moleques jogando free value E as novinhas jogando a rabeta E os moleques jogando free value Ei Puta que pariu Isso que é bizarro de verdade Oi Puta que pariu Isso que é bizarro de verdade É o DS de novo Aí cê gosta né E as novinhas jogando a rabeta